Bem, concluindo essa parte introdutória, eu queria agradecer o Instituto Cultural Italiano e o consulado italiano em São Paulo, na pessoa do consul e do presidente do Instituto, pela vinda do professor Dinoco Francesco a São Paulo. Sem a ajuda deles, sem a iniciativa deles, esse encontro não seria possível. Queria agradecer também ao embaixador Recupero por ter aceito o nosso convite para fazer comentários à palestra do professor Dinoco Francesco. E queria, finalmente, agradecer ao professor Dinoco Francesco pela sua generosa oferta de tempo de estar aqui conosco essa tarde. A biografia do professor está aí no panfletinho que todos vocês receberam. Vale a pena salientar o fato de que se trata não apenas de um acadêmico, mas de um intelectual público na Itália, com uma larguíssima trajetória universitária na área do pensamento e das doutrinas políticas, mas com uma intervenção no debate político italiano que se faz através de revistas, algumas das quais ele próprio criou e dirige. A ideia aqui, portanto, é de abordar o tema da Europa por um ângulo que é um ângulo não muito frequente nas nossas palestras, seminários aqui na Fundação. Nós sempre tratamos desse tema, em geral, ou sob a ótica da economia, ou sob a ótica da geopolítica, ou sobre a ótica das dinâmicas políticas internas a cada país. Aqui, digamos, nós vamos alçar um voo para níveis atmosféricos mais altos. E me parece que é oportuno e interessante que assim seja, porque a Europa é, além de uma realidade política, jurídica e econômica concreta, ela está associada a uma ideia que tem uma história, um conjunto de valores que foram se desdobrando e ganhando concretude ao longo dos séculos. E que enfrenta, nesse momento, um desafio muito importante. E para todos aqueles que temos uma adesão, nas nossas crenças, nas nossas convicções, a ideia de liberdade, a ideia de democracia, que floresceram na Europa, encontraram um espaço de expressão importante no continente europeu, esse é um tema que nos é muito caro e é um tema que tem relevância política muito palpável. Termino dizendo, apenas para fazer referência a um assunto que nos abalou a todos muito recentemente, que são os atentados na Inglaterra nos últimos meses, 13 em sequência, e que colocam desafios importantes para como lidar com esta questão da segurança, que ganhou uma nova dinâmica, assumiu uma nova proporção, preservando os valores que caracterizaram o projeto europeu de garantia e de expansão da liberdade e da cidadania. Dito isso, passo a palavra ao professor Dino Confrancesco, para que ele nos faça a sua palestra. Combinamos aqui, perguntei quanto tempo ele gostaria de falar, ele me disse quatro horas, mas eu tenho a impressão que ele estava fazendo uma ironia. Então, nessa esperança de que fosse apenas uma ironia, eu passo a palavra ao professor Confrancesco. Muito obrigado.